Olá pessoal, meu nome é Bruno Galdino, sou acadêmico em medicina e autor principal do trabalho Aplicação do Protocolo Cepsis 3, um desafio para os pais e subdesenvolvidos que também recebeu a colaboração das acadêmicas em medicina Andres Alverga e Maria Alice orientados pela professora Marta Lígia do curso de medicina pela Faculdade Santa Maria em Cajazeiras, na Paraíba. Bom, primeiramente devemos entender que o conceito de Cepsis é um conceito relativamente novo pactuado pela primeira vez apenas em 1991. A atualização mais recente de 2016 que é do Protocolo Cepsis 3, Protocolo Padrão Ouro. O Protocolo Cepsis 3 de 2016 traz dois grandes avanços o primeiro há uma nova definição de Cepsis mais ampla e mais condizente da fisiopatologia da doença e das modificações do manejo dos pacientes sépticos para que possam ter um tratamento mais rápido. Para o Cepsis 3, Cepsis seria uma disfunção orgânica com risco de vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro a um agente infeccioso. O segundo grande avanço seria a modificação dos manejos do paciente sépticos que seria algumas atualizações que não tinha no Cepsis 2 e agora tem no Cepsis 3. Porém, algumas peculiaridades dos países subdesenvolvidos, como a baixa disponibilidade de recursos, a alta mortalidade intra-hospitalar e os aspectos educacionais a respeito da Cepsis são empecilhos para a efetivação do Protocolo Cepsis 3. O objetivo do presente trabalho seria verificar, na literatura, as evidências que comprovem exatamente essas dificuldades para a efetivação do Protocolo Cepsis 3 em países subdesenvolvidos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, sendo utilizadas as bases de dados PubMed e Cielo entre os anos de 2016 e 2021, incluindo os artigos em inglês e em português. A partir dos descritores, foram achados 192 artigos e, a partir dos filtros, afunilou-se para 7 artigos incluídos na presente revisão. Bom, o Protocolo Cepsis 3 é um protocolo com o melhor prognóstico e otimização no tempo diagnóstico. Por quê? Ele propôs algumas alterações do protocolo anterior, o Cepsis 2, como a substituição da síndrome da resposta inflamatória sistêmica como padrão no diagnóstico de pacientes cépticos, porque a CIS possui N fatores desencadeantes além de um quadro céptico. Estabeleceu ainda o score rápido de avaliação sequencial da falha de órgãos, o famoso score-solfa, que diz respeito à análise dos possíveis pacientes cépticos a partir da observação dos sistemas respiratório, hematológico, neurológico, hepático, renal e cardiovascular. Baseia-se principalmente em exames laboratoriais rápidos e seguidos de uma pronta tomada de decisão terapêutica. Porém, existem questões logísticas que devem ser levantadas acerca do uso do SOFA, principalmente em países de baixa e média renda. Por quê? Porque das seis variantes descritas, quatro são variantes laboratoriais e a rede logística, principalmente dos países subdesenvolvidos, infelizmente não atende aos critérios laboratoriais rápidos e profissionais médicos com pronta tomada de decisão. Podemos observar que na situação das UTIs brasileiras, existe uma incidência de 36 casos por mil pacientes dias, com uma mortalidade de 55%, além de 25% das UTIs brasileiras apresentarem baixa disponibilidade de recursos. Além de haver uma carência no conhecimento da sepsis, o que vai provocar um alto índice de transferência tardias para a UTI e uma baixa qualidade no atendimento, principalmente na avaliação do pronto-socorro. Desse modo, nós temos que há uma dificuldade no manejo adequado do protocolo sepsis 3 nos países desenvolvidos e, na realidade brasileira, a aplicabilidade do método SOFA encontra-se questionada devido à heterogeneidade do sistema público de saúde. Desse modo, urge que mudanças e ajustes dos protocolos sejam mais condizentes com a realidade do atendimento hospitalar, além de haver mais investimentos em políticas públicas e em estruturas para as redes de saúde dos países subdesenvolvidos.